Teve incêndio em um apartamento na cidade de Manho Mirim. O imóvel precisou ser interditado. O repórter Miguel Brás tem informação aí? Ué, esse incêndio já se sabe o motivo dele ou, Miguel? Bem, Nico, aí que está a questão porque a Defesa Civil Municipal de Manho Mirim e a perícia da Polícia Civil foram acionados para verificar, para fazer os trabalhos que vão apontar o que realmente causou este incêndio na noite de ontem na cidade de Manho Mirim. Esta ocorrência que mobilizou os militares do Corpo de Bombeiros de Manho Açú. No entanto, a gente tem a participação do Michael Vieira, que é sargento do Corpo de Bombeiros. Ele tem outros detalhes sobre esta ocorrência. Recebemos informações através do 193 que uma residência na cidade de Manho Mirim estava em chamas. De imediato, nós deslocamos em comboio para o local e, assim que nós chegamos, nós pudemos constatar que havia um imóvel no segundo andar de uma edificação que estava sendo consumido pelas chamas. E, no local, já havia um funcionário da prefeitura, um motorista do caminhão-pipa, que estava iniciando o combate da mesma. De pronto, nós fizemos um estudo da situação e decidimos montar um estabelecimento de ataque a chamas, onde nós iniciamos ali com os militares devidamente paramentados, utilizando EPIs e EPRs, equipamentos de proteção individual e respiratório, tendo em vista a quantidade de gases que estavam dentro do imóvel. Os militares adentraram o local, realizaram o combate direto às chamas e lograram o êxito em extinguí-las totalmente. Posteriormente, nós realizamos o rescaldo. E, após o termo dos trabalhos, nós observamos, depois de uma vistoria, que haviam vários danos na parte estrutural da residência. Ou melhor, nas paredes, no teto, com soltura de reboco e exposição de até mesmo ferragens do imóvel. Diante dessa situação, foi solicitada a presença do responsável pela defesa civil no local, onde apareceu lá um engenheiro da prefeitura que fez uma avaliação inicial e achou por bem realizar a restrição de acesso ao imóvel. O mesmo foi isolado e tanto o morador quanto o proprietário foram devidamente informados quanto à não possibilidade de adentrar o imóvel, tendo em vista os riscos que o mesmo apresentava para as pessoas que pudessem adentrá-lo. Como a gente viu aí na participação do sargento do Corpo de Bombeiros, também se não fosse o caminhão-pipa, com certeza a proporção deste incêndio poderia ser maior, logicamente, outras residências poderiam ser atingidas, mas aí entra a questão agora, as autoridades vão apurar o que causou este incêndio. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas as chamas consumiram tudo o que havia dentro do apartamento, que fica no segundo pavimento de um edifício em Mano Mirim. Nico? É o pior que quando há esse socorro rápido, né, Miguel? Pode ajudar até na questão estrutural, né? Porque dependendo da intensidade do fogo, se não combatido, se não debelado, ele compromete toda a estrutura do prédio, né, do apartamento, né? Recentemente, meu primo teve lá, a casa dele foi incendiada, né? Aí, por causa de uma vela, ele teve que mexer em questões estruturais da casa lá. Obrigado, viu, Miguel?